Nós estamos de volta e agora com A Rua Como Ela É. Olha só que atitude linda dessa mulher que decidiu parar um pouco da rotina dela para ajudar esse homem que estava precisando de auxílio para se alimentar. Ação nobre registrada pelo nosso telespectador ali na região da 44 aqui em Goiânia. E tem mais ação inspiradora espalhada aí pelas ruas da capital. Agora é esse homem que decidiu pegar a bicicleta e sair servindo cafezinho quente nas filas de emprego. De acordo com ele, por conta da correria, muitas vezes as pessoas saem sem nenhum café no estômago, sem alimentação. Então ele leva para deixar mais leve o dia de quem está na luta por um emprego. E como nós podemos observar, ele também faz currículo e tira cópias. Que atitude é essa registrada pelo nosso quadro A Rua Como Ela É? Ações inspiradoras que servem de lição.